Fala galera do Loop Infinito, hoje eu vou falar com vocês sobre o Samsung Galaxy S8. Todo mundo que acompanha o Loop sabe que no Loop ao vivo nós recebemos aqui o executivo da Samsung, o Renato Citrine. E aí, conversa vai, conversa vem, tinha aquela história do desafio S8 na net. E a Samsung emprestou um aparelho pra mim, esse aqui ó, inclusive na cor ametista, o Samsung S8 ametista, que é um meio azulado, né? Aliás, eu gostei desse tom de cor aqui. Eles emprestaram pra mim e eu estou usando esse aparelho há 40 dias. Por isso, 40 dias com o S8, que é o título desse vídeo aqui. Muito bem, e agora eu vou falar pra vocês o que que eu tô achando, o que que eu achei usando esses 40 dias. Até porque eu vou ter que devolver ele amanhã, né? Que é uma coisa meio ruim. Mas enfim, vou ter que devolver, o combinado é combinado, foi emprestado. E antes de eu começar a falar o que que eu achei do aparelho, eu quero deixar bem claro aqui, gente. Isso aqui não é um review técnico. Isso aqui é uma opinião, certo? Sou eu, na net, usando 40 dias o Galaxy S8. É isso, é o que eu achei. Então não adianta ficar falando, ai, porque eu não acho isso, é porque eu acho que é diferente. Tudo bem, é a sua opinião. Essa agora vai ser a minha. Vamos começar falando sobre a parte estética do aparelho. Eu já falei que eu gostei desse tom azulado dele, né? Dessa coisa ametista, que é deste modelo aqui, lembrando que tem outras cores também. E uma coisa que eu gostei muito é que ele é estreito, o aparelho. Ele é mais estreito do que os seus concorrentes. O que te dá uma pegada melhor, um grip melhor. Claro que o aparelho, ele é feito de um material que parece um sabão. O negócio escorrega na mão. E o tempo todo que eu usei ele, eu usei com essa capinha aqui. Então, pra não ter o problema de escorregar na mão, né? Porque eu tenho um pouquinho de medo de usar aparelho sem capinha. Mas, por ele ser estreito, te dá mais uma segurança. Inclusive, ele tem uma proporção de tela diferente, que é 18,5 por 9. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas então é isso, ele tem essa pegada melhor. Ele, não senti que ele nem é leve nem pesado. Ele pesa 155 gramas. Pra mim, tá ok. Não me deu nenhum, tipo assim, nenhuma sensação que é pesada. E nem, nossa, que leve que é. Pra mim, tá ok. E esteticamente, é um aparelho realmente muito bonito. Gente, a primeira coisa que te chama atenção quando você começa a usar o Galaxy S8 é a tela. Isso aí ninguém pode tirar esse mérito, né? A tela realmente é muito bonita, né? É uma tela de 1440 por 2960. Como eu já disse, ela é 18,5 por 9. Que, bom, se fosse 18 por 9, seria 2 por 1. Mas ela tem essa proporção meio diferente. 18,5 por 9. E aí, a tela, ela é super AMOLED. Então, tem aquela coisa do preto absoluto. O que é preto é preto, porque tem o LED orgânico, né? O OLED, é super AMOLED. Realmente, a tela, ela impressiona mesmo. Quando você vai ver um vídeo, quando você, por exemplo, tirou uma foto. Vamos tirar uma foto aqui, por exemplo. Tirar uma selfie aqui. Deixa eu inverter a câmera. Cadê? Olha lá. Olha só. Parece que eu tô banguela, né? Vamos ver isso aqui. Olha lá, ó. E aí, quando você aumenta, aí você consegue ver toda a tela, porque tira... E a câmera é muito boa, né? Já, já eu vou falar da câmera, mas... Olha só. A tela realmente impressiona. Onde é escuro, fica escuro. Onde é claro, fica claro. A tela é bem legal. E com essa proporção de tela e super AMOLED, claro que vídeo também fica super legal, né? Vou entrar aqui no loop infinito. Vou entrar aqui no vídeo do tênis do Back to the Future. Vamos lá. Vou dar pausa aqui. Você deve estar percebendo que tem uma tarja preta aqui, porque o vídeo, ele é 16 por 9, né? A proporção do vídeo. Se você der um toque aqui em cima, aparece essa figurinha aqui, ó. Que é pra ajustar, ficar full screen, né? Então, você bate aqui, recortar pra ajustar, você dá play. Perceberam... Vou abaixar o volume aqui. Perceberam que ele cresce pro lado e corta em cima? Vou voltar lá, ó. São dois movimentos. Mas ele cresce pro lado, então ele dá uma esticada e depois ele ajusta. De novo, olha lá. E fica uma imagem muito legal mesmo, que dá essa sensação de tela infinita, olha aí. Lembrando, gente, que essa versão aqui é de 5.8 polegadas. Ele parece pequeno, mas tem 5.8 polegadas. Vamos falar agora de customização, que é o forte do Android, né? Quem gosta de customizar, colocar coisa diferente, o Android permite fazer muita coisa. E todo mundo fica meio assim, ah, mas cada fabricante tem uma UI, né? Então, a da Samsung, a TouchWiz, ela é legal, não é? Confesso que eu tinha um ranço com a TouchWiz. Sim, tinha mesmo, tinha usado alguns aparelhos lá atrás. Mas não me incomodou a TouchWiz, pelo menos do Nougat 7.0, né? O Android 7.0. Eu tô usando aqui tranquilo. E eu vou mostrar aqui pra vocês a customização que eu fiz logo de cara. Tem poucos aplicativos aqui na tela, os que eu uso mais, né? Mas eu escolhi as imagens e eu gosto dos ícones assim, vazados. Eu não gosto deles com aquela bordinha branca em volta. Não gosto. Mas quando você compra o aparelho, adquire, você ligou da primeira vez, ele vem com aquela bordinha. Aí é muito simples. Muita gente me perguntou, como é que você fez isso, Anete? É um negócio tão simples, eu vou explicar aqui agora. Agora, segurou aqui, ele vai aparecer essa tela aqui com papéis de parede e temas. Widgets, configuração de tela inicial. Vem aqui em papéis de parede e temas. Aí você tem aqui, ó, papéis de parede, temas e tem aqui a opção ícones. E aqui você vai ter um monte de opção aqui de ícone diferente e tal. A que eu escolhi, ela chama Very Casual, ou seja, muito casual. Então, ela não só tira o contorninho, como também cria, ela tem outros formatos aí de ícones, né? Muda o do telefone, da calculadora, entre outros. Mas enfim, você pode escolher vários aqui. Achei muito legal aqui as opções que tinha e estou usando esse visual aqui, bem clean, do jeito que eu gosto, que é uma coisa mais clean aqui. E escolhi esse papel de parede aqui, ó. O fundo simula uma dock, né? A montanha aqui simula como se fosse, né? Delimita aqui o desenho e também coloquei na tela inicial essa imagem aqui, que é do universo, para aproveitar a tela infinita, né? Tem essa coisa de, de, como é que chama? De infinito mesmo, porque o universo é infinito, né? Tem uma outra coisa que vem nativamente na TouchWiz, que você faz um swipe para cima e ele mostra todos os apps instalados no seu aparelho. Swipe para baixo, para cima ou para baixo. Aqui também para baixo também dá. Então, não interessa se for para cima ou para baixo. Ele não tem, assim, nativamente, gente, nativamente, não tem aquele, aquela partinha que você bate aqui e vai em todos os aplicativos, né? Aqui, swipe para cima ou swipe para baixo, ele vai. Achei isso bem legal. Claro que você pode instalar o launcher que você quiser e mudar tudo isso daqui. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a parte aqui dos botões aqui de baixo. Que tem o botão voltar, home, né? E a parte que mostra os aplicativos abertos, né? Você percebe que parece que ela está meio flutuante aqui na tela inicial. Mas quando você entra num aplicativo, aí ela cria uma barra, aqui uma barra mesmo branquinha, né? Claro, se você apertar aqui a home, dá uma vibradinha, volta para a tela inicial, né? Então, você sente uma resposta tátil e só funciona aqui nessa parte. Mas o legal é que você pode vir nessa bolinha aqui, ó, e deixar ela, a tela full mesmo. Sem os botões. Então, eles somem. Se você quiser usar, você empurra de baixo para cima, faz um swipe, ele volta aqui, ó. Ele entende, normal. Mas some. Quer usar, volta ou volta com ela aqui, apertando, tocando aqui, ó. Uma curiosidade do sistema é que o não perturbe dele é um pouquinho diferente. Não tem aquela luinha, nada disso. É um não perturbar, é um ícone um pouco diferente. Você colocou aqui, ele não te perturba. Enfim, outros sistemas também tem o não perturbe, mas é um pouquinho diferente. É um pouco difícil de achar. Então, vai aí, não é bem uma crítica, mas é uma curiosidade. Uma crítica é com relação, quando você escuta podcast, por exemplo. Eu escuto muito podcast. Eu tô ouvindo aqui o loop matinal, quinta-feira, tá tocando normal, por exemplo. Mas ele não tem aqui aquele botãozinho de voltar 10 segundos logo de cara. Você tem que, ou seja, puxou uma vez e tem que puxar mais uma vez. Aí ele tem ele aqui, ó. Porque às vezes o Sr. Marcos Mendes fala muito rápido. Aí eu preciso voltar 10, 15 segundos para eu entender o que ele falou. Mas, por exemplo, eu tava usando antes o Zenfone 3 Zoom e ele logo de cara, quando você abaixava aqui, já tinha esse botão. Então, isso pra mim é uma coisa que dá trabalho, porque geralmente eu escuto os podcasts dirigindo. Então, eu não posso ficar ali toda hora olhando ali e puxando. Então, isso pra mim foi uma coisa que me incomodou um pouco. Vamos falar agora das câmeras do Galaxy S8. A câmera traseira dele tem 12 megapixels com uma abertura de 1.7. Vocês têm uma base, é mais do que essa lente aqui, que a gente tem aqui no loop. Essa lente aqui é de 1.8. A do Galaxy S8 é de 1.7. Tanto a traseira, com 12 megapixels, quanto a câmera dianteira, que é de 8 megapixels, mas também tem abertura 1.7. O que isso quer dizer? Quer dizer que entra mais luz. Você vai tirar foto num lugar que tá meio escuro, uma festa, sei lá o quê. Um lugar que a luz não tá muito boa. Quanto menor for o número dessa abertura, mais luz entra. Isso é muito legal. A câmera realmente é um detalhe à parte no S8. Ela é muito boa e não tem muita comparação, não. Realmente ela é boa mesmo. Quando você tá usando o aplicativo nativo da câmera, é impressionante. Essa aqui é a câmera traseira, né? Vocês tão vendo aqui os bastidores aqui do estúdio. O que o Nanete tá vendo quando ele grava. Tá vendo aí, ó? E aqui a câmera dianteira. Vou inverter aqui. A dianteira tem 8 megapixels. Você tá vendo aqui o Tejada lá. Ei, que legal. Mas você vê que ela tem um equilíbrio muito bacana. Bom, é legal pra fazer vídeo? É legal pra fazer vídeo. Você faz vídeos muito bons, 4K, fotos sensacionais. Mas agora vai uma crítica. Infelizmente, os aplicativos que usam as fotos no Android não conseguem reproduzir essa imagem maravilhosa. Então, se você usa, por exemplo, o Instagram, se você usa o Snapchat, se você usa esses aplicativos que todo mundo usa, na hora que você vai usar o Instagram, por exemplo, fazer um Stories, não fica legal. Porque a API que o Instagram faz, ele faz pensando no Android pra um monte de aparelho. Entendeu como é que é? Então, não fica legal. Quer fazer uma foto? Você faz uma foto, você faz um vídeo, vai salvar aqui no rolo da câmera? Bacana. Mas, infelizmente, não fica legal quando você usa o S8 nos aplicativos Instagram. Porque não é que fica ruim, gente. É que não fica tão bom, entendeu? Dá pra perceber que não é tão bom. Então, aqui vai uma crítica aí ao sistema, não ao aparelho, porque deixa a desejar nesse ponto. Vamos agora falar de bateria, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer smartphone. Você sabe que eu tenho uma birra com bateria, né? Eu uso o iPhone há muito tempo e também eu sempre uso um outro aparelho Android junto. E o iPhone, você não sabe que a bateria do iPhone não tem como defender. Não tem como mesmo. Antes de usar aqui o S8, eu tava usando o Zenfone 3.1, que tem uma bateria de 5.000 mAh. Bom, o S8 tem 3.000 mAh. Claro que o outro tem mais. O Zenfone 3.1 tem mais. Mas eu não achei ruim, não. E olha que eu uso o Android, sempre eu uso o Android, com o Waze lá no trânsito, respondo o WhatsApp nele, o WhatsApp de trabalho é no meu Android. Então, assim, eu faço muita coisa, respondo o e-mail de trabalho pelo Android. Então, assim, eu uso o dia todo. Tem um uso normal. Não é nem de mais e nem de menos. Uso normal. E todos os dias, chegou em casa no final do dia já, com 10%, com 15%, mas aguentou. E muitas vezes eu usei o Waze sem plugar aqui o cabo pra carregar. Aconteceu uma vez ou outra de eu ter que plugar porque eu tive que usar o Waze muitas vezes no dia e aí não há bateria que aguente. mais as 3.000 mAh que a bateria fornece aqui até que tá dando pro gasto. Esse aparelho também tem o carregamento rápido. O que eu pude perceber é assim, óbvio, quando você usa a tomada que vem com ele e o cabo que vem com ele, carregamento rápido, fast charge ou quick charge, sei lá, é uma beleza. Mas eu tenho outras tomadas. Eu tenho outros cabos USB tipo C. E é curioso que quando eu tô usando outros cabos, às vezes ele fica rápido, às vezes não. Curioso isso. Com o mesmo cabo e com a mesma tomada. Chego em casa à noite, tá lá, 10%. Pluguei, ele fala, vai recarregar em 1 hora e 15, em 15 minutos. Rápido? Pô, 3 mAh em 1 hora? Não, até que não tá tão ruim, né? Agora, tem vezes que eu uso o mesmo cabo e a mesma tomada certificada pelo Inmetro, tudo direitinho, plugo, 3 horas pra carregar. Então eu não entendo muito isso, tudo na mesma tomada. Agora, usou o cabo que vem com ele e a tomada que vem com ele, aí é sempre rápido. Esse aparelho vem com 64 GB de armazenamento interno, pra mim, suficiente, tá? E também vem com um slot pra você colocar um cartão micro SD e aí você pode expandir a sua memória. Só que esse slot é o seguinte, você tem que escolher, ou você põe um chip de operadora e um cartão micro SD pra expandir a sua memória, ou você opta por usar dois cartões de operadora, o Dual SIM, que esse aparelho é Dual SIM. Outra coisa boa, porque geralmente os flagships, os aparelhos high-end, tem vindo, não tem vindo, sabe, sempre com Dual SIM. Alguns vêm, outros não, iPhone nem pensar, né? Então, pra mim é muito útil, porque às vezes eu quero usar um aparelho só. Aí eu tiro o chip do iPhone, coloco aqui e sai com um aparelho só. E também, a Samsung tem aquela função de você poder usar dois mensageiros, né? Porque você tem a pasta segura, então você pode instalar WhatsApp no sistema e outro WhatsApp na pasta segura, e aí eu posso usar os dois WhatsApp. Isso pra mim é muito bom, quando eu quero sair com dois aparelhos, põe os dois chips aqui, acabou o problema. Vamos falar agora de conexões, conexão Wi-Fi, conexão Bluetooth, enfim. Ok, não tive nenhum problema, Wi-Fi tem um sinal legal, aqui no Loop a gente tem vários roteadores, então você sai de um lugar e vai pro outro, o sinal você tem que trocar de roteador, é uma loucura aqui, o Wi-Fi aqui é meio complicado. E eu não tive problema com ele não, ele pegou bem em todos os lugares, não tinha aquela de tipo, todo mundo tá conseguindo conectar nesse roteador e eu não, não. Não tive esse problema. Um ponto positivo é o Bluetooth dele, achei muito bacana, é o Bluetooth 5.0 Low Energy, né, que é aquele que gasta menos, menos, é, gasta menos energia e ele fica o tempo todo ligado e como eu já falei, eu escuto podcast no carro, eu ligo o carro, ele já conecta e nunca desconectou, tá? Quando eu tava usando o Zenfone 3 Zoom, vez ou outra, eu ligava e ele não conectava, eu tinha que desemparelhar e emparelhar de novo, não aconteceu nesses 40 dias que eu usei o S8. Toda vez que eu liguei o carro, ele conectou e funcionou liso, sem nenhum problema e isso é um ponto positivo. Bem bacana. Outro ponto sobre conexão é que eu, de vez em quando, uso aquela função hotspot, que é você fazer o seu aparelho virar um roteador, porque às vezes o plano de um chip meu acaba e eu preciso usar a internet do outro plano e aí, de vez em quando, eu preciso usar esse negócio aí de você ficar pendurado, que a gente fala, né? E aí é óbvio, quando eu uso isso, aí a bateria dá uma arregadinha, porque eu preciso, o negócio está aqui fornecendo internet para o outro, aí ele usa muitos dados e aí, neste caso, sim, eu pode chegar no final do dia sem bateria, porque eu usei ele como roteador o dia inteiro, aí não há bateria que aguente. O Galaxy S8 tem três tipos de verificação de segurança. Biométrica da sua digital, da sua impressão digital, tem também da íris e reconhecimento facial. confesso que testei os três, mas fiquei só com a digital mesmo. E muita gente falou, nossa, mas esse negócio aqui do lado da câmera, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Toda hora você põe o dedo em cima da câmera, gente, isso acontece no começo, no começo que você não está acostumado, toda hora eu ia com o dedão em cima da câmera ficava igual cego em tiroteio, não achava dinheiro nenhum. Mas depois de uma semana, você sabe exatamente onde colocar o dedo, então você vai diretamente aqui, sempre do lado, digamos assim, eu aqui do lado esquerdo da câmera ou olhando para ele do lado direito, mas eu pensando eu sempre coloco o dedo do lado esquerdo da câmera olhando para cá assim. Então é uma coisa automática, para mim, depois de uma semana usando, eu já ponho o dedo, já cai, já abre numa boa. Aqui a gente pode ver os outros tipos de verificação de segurança, tem lá, reconhecimento facial, impressão digital, leitor de íris, aí você pode escolher qual que você vai usar. Depois de colocar senhas, você vem aqui, e habilita o rosto, reconhecimento facial, se você quiser esse, impressão digital e a íris. O meu está habilitado, impressão digital e a íris, mas eu posso habilitar os três se eu quiser, tirar, deixar um só, enfim. Vou mostrar agora desbloqueando com a impressão digital, colocou o dedo aqui, é muito rápido, é rápido mesmo. Eu vou mostrar agora como é que desbloqueia usando a íris. Você vem aqui na tela de bloqueio, desliza para cima, eu vou chegar perto de óculos mesmo, já desbloqueou, tá vendo? Às vezes é rápido, às vezes é devagar, mas enfim, de novo, tela de bloqueio, desliza para cima, não vou tirar o óculos, tem que chegar meio perto, já foi, então ele já está ligeiro. Mas tem um sensor que conquistou o meu coração, ganhou o meu coração, que é o sensor de batimento cardíaco. Fala sério, gente, você vem aqui em Samsung Health, coloca aqui, e aí, gente, ele é esse sensorzinho que está aqui, tem o flash, ele fica debaixo do flash, tá? Eu sei que existe aplicativos que você pode usar esse sensor, por exemplo, no iPhone, enfim, aplicativos, mas aqui já tem um hardware. E eu estava meio noiado aí com o negócio de coração, isso aqui, vou te falar a verdade, que me ajudou muito, que aí você vem aqui, você não só de batimento cardíaco, tem também um oxímetro, para você ver a oxigenação do sangue, né? Então você tem, ó, batimento cardíaco, está aqui, oxímetro ou estresse, que é os dois juntos. Vamos mostrar do batimento cardíaco, você coloca medir aqui, aí ele vai pedir para você colocar o dedo, olha lá, a hora que você aproxima o dedo, ele já acende. Aí, ó, olha lá, olha lá, 99 batimentos cardíacos, porque eu estou aqui sem, porque eu estou aqui falando feito um louco, e aí é óbvio que dá isso mesmo, né? Então você salva aqui, belezinha, e aí você pode ir salvando de tempos em tempos, ele faz uma média do oxímetro, né? E também do teu estresse. Gente, tem três coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo, que é sobre a Bixby, não usei a Bixby, esse botãozinho aqui, ó, você aperta esse botão, é um botão exclusivo para a Bixby, apertou aqui, ele já vai entrar na Bixby, mas a Bixby ainda não está, digamos assim, pronta, não funciona em português, e essa Bixby Home para mim não interessa, então eu não usei a Bixby, não tenho o que falar dela. Dex, aquela dockzinha, também não usei, infelizmente, ela estava em falta no mercado, agora que está estabilizando aí os estoques, eu não usei a Dex, a gente testou aqui no vídeo com o Citrine, aqui na live, mas eu não usei, também não tenho o que falar, infelizmente, também não testei o VR novo, né? Que é alguns, alguns aparelhos que, quem comprou o S8, ganhou o VR, então eu também não testei com o VR novo, então também não posso falar. Muito bem, gente, essa foi a minha experiência com o Samsung Galaxy S8, infelizmente a Samsung já ligou, eu vou ter que devolver ele, foram 40 dias muito legais, mas chegou a hora de me despedir, quem sabe eu ganho um deles, Eu tenho que conversar com eles. Mas se você está interessado em comprar um Galaxy S8, o nosso parceiro Dogshop está com preços, de verdade, gente, com preços imperdíveis. Entra lá, dogshop.com.br, acessa lá, lá tem a Dex, que estava em falta no estoque, lá tem Dex, lá tem o S8, tem o S8 Plus, tem o Gear VR, já na nova versão, então você vai poder, por falar no Gear VR, esse vídeo está indo no ar hoje, sexta-feira, nesta sexta-feira, se você comprar hoje, e pagar o boleto hoje, você pode ganhar o Gear VR, nova geração, junto, porque promoção do dia dos pais, dia dos pais é agora, domingo, tem que comprar hoje, sexta-feira, pagar o boleto, porque ele compensa no sábado, dá tempo de emitir a nota fiscal, e aí entrar na promoção, porque a promoção é até domingo. Então, viu esse vídeo aqui? Entra lá na dogshop.com.br, compra o seu S8, ou qualquer coisa do, que tiver ali no S8, você pode usar o cupom de desconto, LUPES8, está vendo aqui, LUPES8, tudo junto, usa esse cupom que tem desconto, o desconto ele é meio flutuante, então, depende do produto que você comprar, vai ter um desconto, usa o cupom que você vai ter desconto, o preço já é bom, usando o cupom fica melhor ainda, vale para o S8, S8+, para o Gear VR, e também para a Dex, ou o Dex, não sei como é que fala esse nome. É isso aí, valeu dogshop, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui, comente o que você achou, claro, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, e até lá! Tchau!